Teste de áudio, Pedro. Teste de áudio. Olá, muito boa tarde. Estamos aqui a testar este belo deste áudio. Yes. Yes, yes. Yes. Yes, yes. Está gravando? Está gravando? Sim, por suposto. E vamos a empezar a gravar o vídeo. O vídeo. Dê oi. Oi pessoal, eu sou o Pedro. Eu sou o João e no vídeo de hoje nós vamos estar aqui a fazer receitas com... Coca-Cola. Exato. Nós fizemos uma vez num direct um bolo de Coca-Cola que vocês gostaram muito. E também estivemos aqui a reagir outra hora no vídeo qualquer. Há um mês e tal atrás. De receitas do TikTok em que estava lá incluído uma receita de Coca-Cola. E nós ficámos intrigados. Ficámos muito intrigados e queremos experimentar aqui várias receitas de Coca-Cola. Uma de beber, uma sobremesa, um doce e um salgado. Que é o que vai ser o prato principal, na verdade. É, é o prato principal. Vai ser o salgado. Mas nós já vamos lá, já vamos falar sobre as receitas todas. Acho que nós vamos gostar. Eu estou a sentir que a gente vai gostar. Eu também estou a sentir. Estou com fome. Eu estou a sentir. É que é tarde, ainda não almoçamos. E acho que vou gostar de tudo. Acho que vou gostar de tudo. As três coisas. São assim invenções estranhas com Coca-Cola, mas tipo... Eu acho que vou gostar de tudo. Nossa cara. Nossa cara. Se não estás subscrito, por favor, subscreve. Nós estamos aqui sempre a chatear o pessoal. Porque queremos muito chegar aos 60K até 28 de Setembro. Que é quando fazemos três anos de cara coroa. Nós neste dia estamos com 58.8. Não é mau. Não é mau. Mas ainda falta. Faltam-nos 1.200 pessoas para chegarmos aos 60, mas com a vossa ajuda vamos chegar. Por isso, obrigado. Obrigado mesmo se estás subscrito. E agora sim, vamos avançar para o vídeo. Bora lá. Bora lá. Não vamos começar o vídeo sem pôr o avental. Ora bem. Porque o Pedro suja-se sempre, criava vídeos. Sim senhor. Então com o avental... Mas na verdade criamos o avental na necessidade de o Pedro não sujar tanto. Minha. A minha necessidade. O Pedro estava sempre a sujar-se. Mas tipo, ficava destruído. A minha roupa tinha aqui para lavar após os vídeos. Não há hipótese. E não há lavanderia que aguente. Não há máquina que aguente. Por isso, vou avançar lá muito de jeito. Ora bem, a inventa 2 é... Mas foi para eu pensar que já não me lembro. A inventa 2 é frango com coca-cola e batata doce. Brigadeiros de coca-cola e coco. E depois, para bebida, é um café com coca-cola. Como? Temos uma surpresa aqui. Não, mas isto é surpresa mesmo. Isto é surpresa, não és que vou mandar. Essa bebida tem uma surpresa especial. Mas pronto, revelamos mais para a frente. Mais, 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 para a frente do episódio. Vamos avançar. Quem começa? E vamos começar com qual refeição? Começamos a fazer o doce. Os brigadeiros, não é? Os brigadeiros. Então se tem que ir ao frigorífico um bocadinho. Enquanto fazemos o frango, fica a refresquear. É. Queres começar tu o brigadeiro? Pronto, o brigadeiro é muito fácil. É. Mas tu complicaste tudo por isso. Então vamos lá gente, vamos lá. Sabes fazer a receita? Eu não, mas tu vais me dizer. Só para te avisar que eu adaptei a receita original, ok? Olha, se fica bom, é o que importa. É uma receita nossa agora. Ok, pronto. É a receita cara-coroa. É, dos brigadeiros. Toca-cola cara-coroa. CCC. Pronto, então olha, o que é que temos aqui? Temos margarina, uma colher. Sim. Temos cinco colheres de... Escolata em pó. Que na nossa caneca dá algo como um niquinho e meio. Temos também coco ralado. Para depois... Sim. Para regular. Mas podem pôr sprinkles, podem pôr o que quiser, açúcar. Nós gostamos de coco. Temos uma lata de leite condensado. E temos também coca-cola, mas para esta receita vamos usar uma lata. Uma lata, sim senhor. Segundo o Pedro. Pedro, como é que isto funciona? Não te digo. A minha intuição diria-me aí que eu tinha que fazer assim, pôr a manteiga. Pôr a manteiga, o leite condensado, o chocolate e deixar tudo coisar. E virar coca-cola. Não, a primeira coisa que cometes é coca-cola. Ok. Começaste pelo fim. Comecei logo bem. Ok, então é uma lata de coca-cola, certo? Sim. Filma-me a virar aqui a lata de coca-cola. Porquê? O que é que tem de especial? Acho que a voz está vindo. Olha que bem, vês? Podes ligar. Já deve estar ligado, mas eu já não esqueciam-se. Não, tu não me ordenaste. Tens de saber estas coisas, João. Tu já cozinhas há muito tempo aqui no canal. Velocidade. Velocidade 7 do creme. Velocidade do creme. Velocidade 5 do creme. Velocidade 5 do creme. O que é que sabes sobre a coca-cola? Vou-vos contar. A coca-cola, antigamente, fazia-se muitos testes para perceber se os clientes gostavam mais da coca-cola ou de pepsi. E os clientes diziam sempre que gostavam mais de pepsi. Mas eram testes. Eram blight tests. Por isso as pessoas não sabiam se estavam a tomar cola ou pepsi. E a pepsi ganhava sempre. Então a coca-cola decidiu pôr a coca-cola um bocadinho mais doce. Vai ficar mais parecida com a pepsi. Mas não correu bem. Pois eles tiveram que voltar para trás, com a senhora da patite, ao sabor original. É por isso que eles agora acrescentaram sabor original. Para as pessoas saberem que é a receita original. Agora, quando é que foi esta mudança para mais doce e depois para voltar a uma de trás? Não sei quando foi. Mas sei que isto é conteúdo dele. Não inventaste isto tudo, pai, não? Não. É mesmo verdade? Não. Ok. Agora, tens de esperar 10 minutos para isso ferver. Olha que isto já está a ferver. Já está a ferver? Para a mostra. São 10 minutos, não é? 10 minutos isto a ferver. Isto deve ficar, como tem açúcar, deve ficar assim mais caramelo, não? Digo eu? Faça ideia. Temos de esperar. Eu vou with the flow e eu não sei. Eu simplesmente vou descobrir. Este mundo da cozinha com Coca-Cola. Não precisa. Ok. 10 minutos depois isto está assim. Está a marbulhar. Imenso. Está a ir bem. Chegou a hora de acrescentar o leite condensado e a manteiga. Por isso é isto que eu vou fazeres. Jesus. Isto é a parte malandra. Agora, uma colher de margarina. Vamos pôr aqui o cacau. E agora é mexer, mexer, mexer até isto ficar com uma consistência de brigadeiro, não é? Que ela acosta de vez em quando, pá. João, tens muito jeito para a cozinha que eu tenho a dizer. Ora, depois de... Muito mexer. Muito mexer. Depois de fazer uma ajuda. Eu acho que está no ponto, reparem. Eu acho que o ponto é este. Ele ficar assim... Eu acho que é isto, João. Eu não costumo fazer muito brigadeiro, mas acho que é isto. E agora temos de esperar para isto ficar mais friozinho. Já temos aqui o nosso brigadeiro de Coca-Cola. Já, acho eu, no ponto perfeito para começar a fazer as bolinhas. Sim. É isto que vamos fazer. Isto está aqui apenas para decorar. Apenas decoração. Agora, é a parte que eu não gosto que é. Vou ter que pôr um bocado de manteiga nas mãos para... Só um nitinho. É só um nitinho. Ai, Jesus. Eu que detesto ter, tipo, as mãos besuntadas. Calhote a ti, João. Será que está isso? Agora mostro. Está. Olha. Coque, 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 coque. Mas ao menos, João. Mas pronto. Vou fingir que sim. Um bocadinho molinhos. Mas está tudo bem. Ai, que vergonha, João. Queres que eu faça? Não. Eu vou fazer mais um. Eu faço. De certeza. Eu faço. É melhor ser eu a fazer. Era assim. Nós achamos que se calhar isto devia ficar um bocadinho mais no frio, mas como nós estamos fartos de esperar, nós vamos fingir que isto está bem. Ninguém precisa saber. Acho que não. Mas eu acho que a minha primeira bolinha estava muito grande. Desmaiada. Olha, um coração. Mas está bem. Está bom. Está ótimo. Só aperta assim as voltinhas. Fica uma bolinha. Está lindo. Está ótimo. Que interessa o sabor, não é? Siga. Opa, mais uma. A cada bolinha que faças tens que melhorar. Está bem, João. Mas está ótimo. Parece bonito. Estou mais perfeito. Basta fazer assim, olha. Olha, quatro chegam. É, quatro chegam. Que assim aquilo vai para o figurífico. É melhor, é melhor. Isto vai ter que ir mais um bocadinho para o figurífico. Nós é que não queríamos esperar três, quatro horas por causa do vídeo, mas apenas. Então cinco terríveis. Agora o padrinho vai fazer a Coca-Cola. Não. A Coca-Cola. Não. Fazer o frango para Coca-Cola. Agora bem, tenho aqui as coxas de frango e vou pôr várias especiarias como alho, as cinco vagas, as famosas, pimentão doce, que eu gosto de pôr pimentão doce em tudo. Que é avião. Que é avião. Quanto vaste. E agora? Não vais pôr o alecrim? Ah, queres alecrim também alecrim. Mas só um bocadinho, só o xiringo, só o xiringo. O João gosta muito de alecrim na comida. Está bom, está bom. Fica assim bonitinho até. Então, bota o seu azeite aqui. Este azeite é muito cheitoso. É muito cheitoso. É de mercadoria. É muito cheitoso. É assim em spray. Técnica espetacular. O Pedro é um cozinheiro top. Top. O Onze é top. O Onze é top. Pronto. Agora vamos deixar isso fritar um bocadinho. E depois é virar a lata de Coca-Cola para aqui. Basicamente. Agora este é a parte easy breezy beautiful. Agora juntamos a Coca-Cola. É muito estranho estar a pôr Coca-Cola numa... É muito estranho. Numa coisa salgada. E agora? Achei isto muito estranho. Vamos ver se este é bom ou não. Agora esperar até isto ficar assim com aquela textura meio acramelizada, meio brilhante. A comer a franja. Isto agora contém açúcar e a Coca-Cola acho que vai ficar mais caramelizado. Vamos ver. Eu estou com esperança que vai ficar muito bom. Eu estou muito curioso com isto. O Pedro está aqui sentado. Pessoal já estou cansado de esperar que isto parece que... parece que não avança. Nós tínhamos nesta startá que era muito grande então trocamos para uma mais pequenina. que achamos que o calor fica assim por todo o molho. O que é? O que é homem? O que é? Posso explicar eu? Como esta é mais pequenina aquece mais rápido o frango todo. Pronto é isso que eu queria dizer. Pedro, pacientemente, à espera do frango. À espera do frango. Se isto ficar assim caramelizado eu já fico surpreendido porque eu já não estou a acreditar em nada. A ideia é isto ficar assim caramelizado para ir para estudo. Mas não está a acontecer nada para já. Gostava que isto ficasse. Estás sentado à espera já? Eu estou à espera. Estes dois conseguem sempre complicar as coisas mais simples. Sinceramente. Vais a ver? Já está. Já está. Já está. E agora? Vais pôr o frango aí? Sim. Bom aspecto. Mas demorou um bocadinho, gente. A gente já estava sem pé. Já está. Ready? Yeay! Conseguimos. Boa! Para acompanhar o frango o João decidiu pôr batata doce. Para acompanhar que eu gosto muito. Esta é pré congelada. Levou assim uns fiozinhos de azeite e alecrim. Fica tof. É uma categoria. Duas coxinhas para cada um. Sim senhora. Olha para este aspecto. Todo brilhante, todo glossy. Estou mesmo curioso com o sabor disto. Amêndoa laminada. Olha que bem. Está o prato terminado. E agora? Agora é comer. Que está quentinho é comer agora. Até vamos provar já? Sim. Agora vamos lá atacar o nosso frango com coca-cola. Não vai ser muito fácil comer aqui, mas prefiro comer aqui do que está a mudar tudo para a ver. Não, dá muito trabalho. Olha, é assim. Na verdade é assim as frangas, é só pegarem ela e comer. Fica mesmo doce. Bota doce nisso. Olha que... Olha. Para quem não gosta de cenas assim doces, esqueça isso. Para quem gosta, está ótimo. Eu sou mega fã. Adoro, adoro tudo que é doce. Frango com coca-cola. É um grande sim. Não estamos muito lavajões a comer na mão. A ciência. Mas olha, fica assim muito caramelizado. Gostei. A nível de sabor de coca-cola, quanto é que tu sentes aqui a coca-cola? Eu vou ser sincero, não sabe tanto a coca-cola, mas sabe a frango caramelizado. Caramelizado. É isso. É isso que sabe. Que é bom? É. É bom. Gostei? Sim. É saudável? Não. Mas é bom? É. A coca-cola é assim, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Mas olha o castelinho aí. Entranha e louco. Cada vez gosto mais. Agora vamos continuar a comer. Já voltamos. Está aprovado, não está? Ui. Está aprovadíssimo. Está aprovado e aprovado. Agora que já estamos almoçados, chegou a hora de provar a nossa sobremesa, juntamente com a nossa bebida. Aqui está café. Mas agora vem o plot twist. O plot twist que é este aqui. Nós dizemos cubos de gelo de coca-cola. Porque supostamente é melhor não ficar aguado. Olha, olha. Olha os covinhos. Posso pôr? Podes. Como é que chega cubos de coca-cola? É. Cinco. E agora, supostamente, metes um bocado de coca-cola aí dentro. Nunca provamos isto. Vamos ver se isto é bom ou não. Vamos lá ver se isto é bom. Sim. Nós estamos cheios de louça para lavar e louça ali atrás. Tem que lavar. Eu acho que até está suja a câmera outra vez. Ai, Jesus. Queres começar pelo quê? Pela sobremesa ou pela bebida? Eu quero provar o nosso pseudo ao brigadeiro de coca-cola. Ficou assim um bocadinho mau. Tinha ficado mais tempo no frigorífico. Vamos fingir que não. Deixa a ver. Nós já não queríamos esperar mais. A verdade é isso. Pois olha, não está muito mau. Não, eu acho que o sabor deve estar ótimo. Vamos provar. Bora lá. Hum. Muito bom. Muito bom. Não sei se isto sabe a coca-cola. Não sabe a coca-cola. Eu acho que o sabor da coca-cola desaparece, mas está bastante tossinho. Mas está muito bom. É consistência. Acho que era só mesmo ficar mais um bocadinho no frigorífico. Mais um bocadinho, como quem diz, uma hora, duas. Que nós não queremos esperar mais. Está malzinho, mas está com um muito bom aspecto. E agora, para finalizar aqui o nosso dia a beber e a comer comidas com coca-cola. Está no teu? Já. Vamos ver como é que é café com coca-cola. Vamos lá ver. Que estranho. Isto é café com cubo de gelo de coca-cola com mais coca-cola por cima. Isto parece um bocado café aguado. Não adorei. E o gás fica muito estranho. Fica muito estranho. Isto fica muito estranho. Café com gás fica mesmo estranho. Não é mau, mas também não é bom. Não é isso? Hum. Tipo, não é mau, mas também não é bom. Das três, se calhar o frango foi a que sentiu mais sabor a coca-cola. Porque teve aquele efeito caramelo, não é? O açúcar da coca-cola caramelizou. Demorou. Estive ali sentada para a meia hora à espera que aquilo... Mas deu. Se verem paciência para fazer, façam. Se não, não façam. Se não foi uma boa experiência aqui estarem a assistir-nos. Os brigadeiros para mim. Adorei. Para mim sabe a chocolate. Não sabia a coca-cola, mas não havia problema para mim porque o sabor estava top. A receita original não tem chocolate, mas nós... Epá, olha, a gente quis fazer assim. Nós esquecemos o meu chocolate porque brigadeiro sem chocolate. Não é brigadeiro. Mas eu acho que mesmo assim não ia saber muito a coca-cola. Eu acho que o sabor a coca-cola tende a desaparecer. Também acho, também acho. E terminamos aqui o vídeo. Epá, gastamos muita louça e muita coca-cola. É a conclusão deste vídeo. É, é um bocado isso. É um bocado isso. Mas para mim valeu a pena. Valeu a pena, gostei. Escobri aqui uns brigadeiros que sou fã. E um frango aqui, ó. A categoria. Se chegaste até esta parte do vídeo comenta Corações Vermelhos. Olha, é isso. Em honra à coca-cola que é vermelho. Acho bem pensado. Muito obrigado mesmo por ter chegado a esta parte do vídeo. Se não tiveres subscrito, subscreve ao canal para nós atingirmos os 60k até o final do mês. E é tudo. Já sabes. Não duvida. É tira a bola. Tchau.